ai que tapa, é eu contra o cover infinito, ai tchau sorvete galera fala galera, beleza? o que eu tô falando? é o Carlos e o Retras no mais um videozão insano no canal e hoje rapaziada, eu o Arex tá invadindo a sala aqui tropinha, ó tá ouvindo ai Arex? sorvete, tô sorvete sorvete galera, manda uma mensagem ai mano, que seu mana de Angelical, vou mandar uma carinha de Kelly e rapaziada, nós estamos invadindo aqui a chorona game, deixa eu deixar o like pra ela aqui olha isso rapaziada ela olhou ali, tem que entrar com o avatar da Kelly, normal, igual as pessoas sempre entram e é de x1 de AWM tropinha, vamos ver o que vai rolar aqui mano, então já deixa o seu like quanto que é a meta de like, Arex? 60 mil só? ah tá bom então, 80 ah mano, cê é doido, 80 mil não dá não, é muito difícil 60 mil tá bom 80 mil, oh o cara ali no chat, o Carlos, manda uma mensagem no chat com o Ban Angelical, vamos lá deixa eu te mandar um salve o que eu faço com o Salve? o que eu faço com o Salve? o que eu faço com o Salve? o Carlos, o que será que ele escreveu ali? o que eu faço com o Salve? 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 o Salve? o que eu faço com o Salve? o que eu faço com o Salve? o que eu faço com o Salve? o caso Eduardo é fake tamo chamando de fake começou aleluia ó falaram de você na live o tal diários com banda angelical de Ares e ele falou que esse povo falou que acho que é algum influencer eu acho que ninguém vai conhecer eu aqui não sei quem é Ares pela o areca só para dele tela o areca ó galera perto de mim foi uma galera perto de você também o meu ficou uns três ou quatro o rei da espaço caraca tirou o toque o modo é só a W ela falou é o rei da espaço e deixa eu dar uma aumentada no áudio aqui abaixar o efeito sonoro do jogo para ficar certinho para você tô caindo em Brasília eu vou achar uma W vou regaçar geral ele conhece o bochecha falou que você conhece o bochecha tem com a gente assistindo dois mas não é ela não o meu também tem dois será que é ela né não mas ele caiu no chão tá valendo já acho que sim eu nem olhei as regras morreu eu morri que o cara pegou uma da B ali eu tô correndo aberto nossa senhora passou perto de mim nossa eu dei um capa não matou não o cara quer papar meu que o aqui mano mano eu dei um capa de quatrocentos e lá vai pancada no cara vou morrer mano meu gelo não faz nunca aí agora eu tô de gel infinito não tem gel nem gel tem eu queria é verdade mas tem gel tem gel cara ai só do meu pinguim ah ai é um gel só não infinito não caraca eu tô aqui gastando eu dei um capa no cara mano só que não é a WM mano cara que ficou imortal foi ele só tá mano se colocou carne esse jogo não dá né acho que eu tô com duas caras ai 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 peguei uma W ai que tapa tô com duas a W Arex deixa eu ver se ela tá me telando tá não ela tá destelando nem acho eu ela falou não sei o que lá o B4 ela falou de Arex e se você falou seja bem vindo Areca areca Caraca, mano Pegou uma bala no cara Ah, nem sabe Tivesse colocado negócio infinito, cara Não dá Como assim? Não dá pra ter já infinito Com o salário W, eu acho Já tentei também Porque senão ninguém vai morrer, mas vai tomar 150 gel Carlos Eduardo e o Arex Tem quase 500 mil inscritos, os dois são influencer Eu não sou influencer Ainda Show as O Carlos faz vídeo pro E o tuba Caralho, cara Já falou? Já falou Ah tá, eu tô escutando o áudio da live pulando E achei que tem um cara pulando atrás de mim aqui É eu contra o cover infinito Ai, tchau É hack Agora deu vontade de abrir a live, ver se ela telou essa bala Se ela telou, ela se impressionou Vou até abrir a live aqui Ela te chamou de Acres? É Acres É, Acres Ó, ela tá me telando Ela parou de telar Ela não cê? Ela tava Mano Pô, tem um tapão no cara, mano Você matou com onde é? Dois? Aham Dois no capão Dezessete vivo, mano, credo Dezessete, cadê eu ser? Eu vou te bagaçar Rapaziada, quem quer que nós faz uma parte Parte 2 desse aqui, mano Só que Em sala normal, tá ligado? Nós invadiu essa daqui Porque nós achamos a mulher legal Não tem ninguém Webcam Tipo, reagindo Tem um cara que faz, mano Só que ele não tá um agora Então acaba que nós teve que jogar essa sala aqui mesmo Pra trazer pra vocês 145 na sala Morreu já? Meu Deus Tem que fechar a live dela, mano Porque fica com o Com o barulho Achei uma data Achei uma data Falta capacete agora Ah, você tá em campsite? É Nossa, eu tô no abertão com o meu amigo Eu tô no abertão Tô indo te buscar Vai tomar dois carros Aonde? Cara que tem o fone Campsite Eu acho Se ninguém morreu aqui Ah Tá caro gel, mano Como o cara Tem dois gel? Como que ele tem? Pinguim Pissarim Rulim Tá vendo o gel daqui Fica da mão, hein, mano Me deu 150 Cara tem gel e eu não E eu não tenho capacete Nossa, ficou um monte agora Sou eu, sou eu, sou eu Ah não, também Cês me deu nas costas? Não Foi outro cara Meu Deus Mateu daqui Vou te buscar Vou te buscar em areca A minha será de mim Cê matou, peste Ai Deixa eu só matar a mulherzinha Ah, tem um cara dali Tinha, tinha quatro, mano Nossa, buguei Não Tinha quatro cara do nada Eu sim, sim Geo, sim Não tem capacete também? Ninguém tem, acho Lascou Ela tá inteira na linha Ela tá só ficando Ficando no negócio Um, colete e quatro Ai, ai Tinha um cara nas costas Ai, é um cara que Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pô, você tá correndo outro Não tem a Loki, mano Hum, tem atrás Ah, não Ai, 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 ai